Fala aí galera, tudo bem? Então gente, hoje eu tô aqui na casa do meu tio Marinho e eu não estou sozinho não gente, eu tô aqui com minha prima Maria, com minha prima Antônia, com minha prima Maria Alice e com minha prima Flavinha, gente, olha, sabe gente, gente, olha, hoje eu e a Maria, depois nós vamos fazer uma coisa, gente, nós podemos, olha gente, depois desse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo de expectativa versus realidade, tá gente? Então, olha, gente, nesse canal aqui, vocês tem que se inscrever, gente, vocês precisam, porque olha, meu canal, ele tem todo dia, todo dia tem, mas tem dias que eu fico sem, que eu tenho que ficar estudando o dia inteiro, eu não posso pegar meu celular, tipo segunda-feira, segunda-feira não vai e dá pra eu gravar vídeos pra vocês, porque, ó, gente, eu tenho, eu tenho uma das minhas responsabilidades, que é estudar, preciso estudar, gente, então, ó, gente, fiquem cientes, hein, avisa sua mamãe, e o seu papai e seu papai e todo mundo da sua família, que segunda e quarta não vão ter vídeo, gente, não vão ter, só terça, quinta, sexta e sábado e domingo, tá, gente? Ah, e sexta-feira, gente, eu vou fazer um vídeo de três horas da manhã, é, com a Maria também. Oi, gente. E, ó, gente, nesse vídeo, eu nem vou contar pra vocês o que vai aparecer, porque pode estragar a surpresa, é surpresa o que vai aparecer, gente, vocês não podem saber agora, tá? Sabe o livrão da Gi? Esse aqui, que tá aparecendo na tela, ele já foi lançado nas melhores livrarias do Brasil, gente, do Brasil, porque, olha, uma coisa, vocês, vocês têm que, sabe, têm que sempre estudar também, e, olha, então, o vídeo de hoje era sobre, é sobre tipos de primas, não é? Não é, Maria? E nós vamos gravar o vídeo pra vocês, depois dessa vinheta, tá? Três, dois, três, dois, um, e roda a vinheta! Então, vamos começar. Maria, vamos começar o vídeo? Vamos começar? Vem cá, vem cá, na verdade, o nome do vídeo de hoje é tipos de primos, tipos de primos, ou primas também. Então, vamos começar. Tem aquele tipo de primo que é ansioso, que em qualquer lugar ele vai, ele sempre fica ansioso. Prima ansiosa. Vem, irmãozinho, o quê? Tô indo! Não é verdade? Não é que eu tô embora? Não é que eu não sabia. Tô muito lindo. Tô segurando o colchão. Ai, que legal! Pode falar, esposa. Pode falar. Tipo de primo? Tipo de criança. Tipo de primo. O outro tipo de primo é o choro. Aqui é o link. Tudo que acontece, ele chora. Se ele ouviu não, ele chora. Se ele bateu a cabeça, ele chora. Chora por tudo. Tipo de primo chorão. Tipo de primo chorão. Ai, ai, eu machuquei meu dedo. Ai, eu machuquei meu dedo. Tipo de primo. Tipo de primo. Tipo de primo. Tipo de primo. A gulosa. Tem aquele tipo de primo. Mas é sempre gulosa. Quer comer tudo. Tudo de uma vez. E aí, dá soluço. Agora, só um. Aqui no meu barco. Vem aqui, minha irmã. Tipo de primo. Gulosa. Ali tem um gosto. Eu quero comer. Mas, ó. Deixa eu comer. Mas, ó, prima. Toma cuidado. Não come tudo de uma vez, hein. Me dá água. Tá lá. Não, mas. Ai, ainda bem que caí. Aqui, ó. Me dá água. Vem cá, prima. Tipo de criança dorminhouco. Tipo de primo. Tipo de primo dorminhouco. Mas, pra gente ver isso. Oi, eu tô com sono. Vamos pra escola, primo? Vamos. Eu não quero. Eu tô com sono. Já é nove horas da manhã. Vamos. Não. Vou chamar a mamãe. Mamãe. Ah, não. Tá bom. Ela corta. Não corta. Aí. Que? Fechei. Toma cuidado. Não é? Ou? Deixa eu ver. O sujinho. Aquele que não gosta de tomar banho. As pessoas imploram por tudo pra ele poder tomar banho. Mas, ele não toma. O sujinho. O sujinho. Primo. Prima. Vem tomar banho. Não. Não quero. Mas, você tá cheirando muito. Tá com sedor. Vem tomar banho. Mas, eu não quero. Eu tive uma ideia. Eu vou ir atrás dela com balde de água e joga com água e sabão e chaco nela. Prima, vai tomar banho. Não. Não. Ah, é? Então, se prepara. Se prepara. Tá. O tipo de primo estudioso que estuda. E você não tem que... Tipo de primo estudioso. Nossa. Pernalha, não pode mais. Você já estuda muito. Vai brincar. Eu preciso estudar mais pra prova de amanhã. Mas, você já estuda tudo. Você já estuda tudo. Mas, a prova é gigante. Eu tenho que estudar mais. É verdade? Sim. Gente, o vídeo acabou. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.